Salve galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos. Bom, vamos continuar aqui com God of War 3 remasterizado para o PS4, a gente parou nesse mesmo local. E aqui a gente vai dar a nossa continuidade ao nosso game, um game que tá com a qualidade gráfica muito foda, velho. Então assim, vamos prosseguir aqui, né? Peço pra vocês, quem tá assistindo essa série aqui, deixa um like de vocês aí. E também, né, se gostar muito bem do vídeo aí, se inscreve no canal pra poder me acompanhar também aí pra ver os próximos, beleza? Mas aí tem um cara, cara, um cara gemendo aqui do lado aqui, vamos puxar a alavanca. Caralho, velho, parece que não é aquele goleiro do Corinthians, o Cássio, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver a cara dele direito, vai pra cá, o Jumentovics. Olha o Cássio do Corinthians aí. Ai, caralho, foda, mano. Jumentovics. A gente não pode vir aqui ainda, é lógico. Não devemos vir aqui. Não dá, né? Ficou volta aí, Ertrudo. Então é isso aí, gente. Apoio com o like de vocês, beleza? Vamos pro estouro aqui, que agora eu tô afim de quebrar a boca do Hades. Deixa eu ver. Como que está? Ó, agora que o Flash já completei, então é bom. O Cruz tá só fazendo um pardal. Puta, mano. Esses caras aqui é chatos, hein? Esses caras aqui é chatos, mano. Não, enfim, agora... Agora não, né? Agora estão na paz. Eles não vão encher o saco ainda. Ainda. Peraí, peraí, peraí. Tem um negócio aqui. Vai, caramba! Ah, pensei que ia passar direto, mano. Bom, beleza. Até então, tá tudo tranquilo. Vou precisar do azul. Boa! Essa musiquinha é da hora, mano. Ixi, eu até que eu tenho batalha aqui. Eu não tenho medo de ti. O medo é um fardo pesado. Não sou uma criança, Kratos. Não importa o que tu és. O meu interesse se foca sobre o mal. Kratos, por favor. Preciso que me libertes. É que manda-me a liberdade. O que tu podes cuidar? Lâmina do Olimpo. Que delícia. Vamos lá. Olha que cara vagabundo. Eu queria me acertar. É louco a chueira. Nossa, bem louco. Ah, o nosso ladinho. Vem comigo. Tá, vem. Suavemente. Esse vídeo aqui não vai ser tão grande não, tá, gente? Vai ser um vídeo mais ou menos mediano aí. Eu adoro fazer isso. Vou pular pra cá. Vou pular pra cá. Olha aí os vagab... Opa, caramba! Ah, é! Também sei, velho. Minha queima, hein. Temos pra cá. A gente acha pra mim num baúzinho aqui, né? Enfim, nada. Eu sou bom de mira. Ih, filho, tá... Tenho que comer muito arroz e feijão ainda pra me acertar dali, viu? Muita arroz e feijão, tchê. Muito bom. Tchê, agora vem uns bichinhos. Os bichinhos, né? Os bichinhos. Então vem, animal. Mano, tem distância, né? Eita! Meu, o bagulho é louco, hein? Vem cá, cavarinho, puf. Ai, apertei o botão errado, velho. Olha, olha, olha a droga. Não, olha, olha a bota que eu tô fazendo. Sai de perto, velho. Vamos, filha da puta. Tem que estourar três cabeças. Sai de perto, sai de perto. Nossa. Vamos tomar essa. Vem comigo. Falta só mais uma. Opa, opa, opa. Tá zoado? Velho, mudou. Vem cá, vem. Ah, era um. Eu, mas que droga. Sai. Olha que vagabundo, mano. Vem cá. Meu, é uma droga, né? Vem. Consigo perceber que, por razão de Zeus, gostava tanto de ti, Gratos, és um guerreiro competente. Tem um esquema que você chuta, achei 50 cachorro, ganha um troféu. Vem cá, ursinho. Filha da puta. Ai, caramba, eu queria chutar os cachorros. Fica de mal. Oh, shit. Vem cá, vem. Muito bom. Eu dou uma bicuda nele, já tá zoado, mano. Não, cara de mal. Nossa, é muito louco. Sai correndo, cara. Atropelou os amigos dele. Morreu? Tchau. Olha que loucura, hein? Palácio de Hades. Bem-vindo, espartano. Entra. Esta casa é tua. Desta vez, não sairás daqui. Uhum. Deixa eu me lembrar como é que faz o esquema aqui. Tem uns tempinho que eu fiz isso. Tem, tem um tempinho mesmo. Tem um tempão que eu posso ter aqui, né? Eu falei pra vocês também no vídeo aí. Ó, tem uns negócios aqui, véi. Vamos pegar aqui. Esses passarinhos do capeta, viu? Olha aqui, filha da puta. Assim não tem como. Toma, queima. Vem cá, vem cá, vem. Deixa eu dar, mãe. Aí, agora eu quero ver cair. Mano, faz tempo que eu passei por aqui, mano. Mas eu, quando eu vou passando devagarzinho, eu vou me lembrando. Bom, a gente passando por aqui, que é a hora, né? Correto? Aê, garotão. É, sem ficar vacilando, porque... Já sabe, né? Eita, porra. Que susto, mano. Tô com um fone de ouvido aqui, mano. Que porra é essa? Nossa, julho por Deus, mano. Tô com um susto. Eita, não dá pra pegar o... Ah, filha da mãe. Ah, não acredito nisso, véi. Que surra é essa, véi. Ai, dei sorte. Ah, não, cachorro. Ah, não, não, não. Pode parar. Vem, filho das putas. Os dois juntos. Vem cá, vem. Matou um rapidinho. Estouro aqui, tá? Bem esquisito, mano. Vem, filha da puta. Que não, Felipe. Você me respeita. Pensando que tava fácil, meu jovem. Bom, deixa eu ver o que eu vou fazer primeiro. Vou pro lado de cá. Vou pegar aqui os baús aqui. É o lado de lá que tem o outro baúzão. Então, vamos fazer esse trampo aqui agora. Não, deixa eu ver. Não, tem que fazer o seguinte. Agora, compete-me a recolher o pagamento pelo sofrimento que forjaste. Vou puxar aqui. Puxar aqui. Vem, filha da minha. Não, queima aí. Queima, meu agabuna. Eita. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Caramba, esse passarinho não é normal não, hein. Ah, peraí. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Aê. Beleza. É, é muito importante que o poderzinho azul aqui, cara. Se não tivesse ele pra me salvar naquela hora ali, eu tava no mato sem cachorro, mano. Rodar de novo aqui, né? Que é o jeito. Puta que páreo. Não, eu fiz merda. Eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda. Eu fiz merda, eu fiz merda. Eu deveria ter pego isso aqui primeiro, né? Isso aqui dá muito tempo sem jogar, tá vendo? E eu não vou passar lá por cima mais, então não interessa, né? Tem que tirar isso aqui. Vamos pegar aqui. Ah, mano, de novo não. Vem cá, hein. Nossa, chato, chato, chato. Ai, que droga. Um monte, mano. O jeito é fazer isso. Nossa, deixa eu pingar no chão. Nossa, que chato esse bichinho, mano. Tá bom. É, gente, pelo tempo que eu joguei isso aqui, mano. Ainda bem que eu não usei isso aqui, ó. Vamos achar o Breguer Knights bem aqui, ó. Os tijolinhos. Vamos. Tem que ser rápido aqui. Não, 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 não. Deixa eu esperar o negócio voltar. Deixa eu pegar o negócio aqui que tem que pegar. Orbs são bem-vindas. E isso aqui também. E isso aqui também. Pena de Fênix. Demo um up aqui já um pouco na nosso poderzinho. Não, não, não. Agora eu vou ser um pouco mais rápido. Vai, 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 vai. Agora que é o seguinte, ó. Tá ligado? Tem que encaixar aqui pra não voltar aquela mão ali, mano. Beleza? Agora a gente vai lá fazer o último. Que é puxar de novo o que a gente tinha feito no começo. Cadê que agora a mão volta? Nossa, tempo certinho, mano. Beleza. Deixa eu ver. Deixa eu ver o negócio aqui, meus jovens. Bom, é o seguinte, velho. Agora eu não tenho como correr. Vou picar o chicote agora no Hades. Deixa eu ver. 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 Hã? Grados. A prazma de teres algum tempo para nós. Sabes. Precisamos dele. Sinto que há ressentimentos entre nós, Grados. Oh, tantas memórias São realmente amassalador Vamos ver Quantos pecados cometeste contra mim Oh, pois, assassinaste a minha sobrinha, Athena E que mais, que mais Ah, e mataste o meu irmão, Poseidon E não me esqueci que foste tu quem trucidou a minha bela rainha Ver-te-ai sofrer tal como eu sofri A tua alma é minha Psss, louco, hein O maluca chegou já pegando sem pedir Chegou me puxando, tá achando que tá fácil Oh, droga Toma essa Oh, meu Deus do céu Ah, ele foge, ele foge, ele foge Oh, caramba, esqueci de pular, mano Oh, caramba, viu Meu, me deu um branco agora, hein Olha Nossa Faz tempo que eu passei por aqui, mano Sai de perto Caramba, que difícil, meu Tá louco, cachoeira Nada aí, seu piranha Ai Vem cá Vem cá, seu vagabundo Começa a pular Nossa, ele tá pelando agora, hein Agora vai Ah, então vamos brincar Vamos brincar Tá louco, tá louco, velho Deixa eu pular essa aqui pra irmão Vai, ele pula, mano Oh, meu Deus do céu Ops Ah, então toma essa Segue perto, né Eu não acredito que eu vou perder pra ele Vamos brincar, vai Caramba, meu Que apelação Maravilha Opa Vamos ver, ele vai ser Nossa, pegou ele em mim ainda, mano Que apelação Sai de perto, sai de perto Sai de perto Sai de perto Sai de perto Ai, droga Ai, droga Eita porra Vem, vem, vem Ô, filha da mãe Caramba, ele tá pelando, hein, velho Nossa, tô me concentrando aqui Mas tá difícil Ó, não tô aqui Não tô aqui A parte dele Começo a fartar Meu time Que algo me fez Caramba, filha da puta Vem cá, vem Vem Nossa, essa parte Nossa, essa parte é bem louca Nossa, essa parte é bem louca Ô, caramba Pegou Não, não Tá louco Sai louca a chueira Nossa, o Kratos é cabuloso, velho Nossa Ah, vem cá Vem cá, filha da puta Venha, vem a radice Puxar pra cá, meu Aqui, troca Pegou o anime Ô, meu Deus do céu Agora o cara ficou brilhoso Com a bolinha Boa Vamos fofar ele agora Tomei o bagulho dele Garras de Hades Garras de Hades Tá todo zoado já Vem cá, seu vagabundo Ai, caramba Você não, hein Vamos lá, pula aqui Vamos rodando ele O meu Deus do céu Eu vou morrer Fica aí de boa Radice Fica aí de boa Rapidinho aqui, tá ligado Muito perto dele não Senão vai dar merda ai caramba viu eu falei e fiquei perto e comigo aqui vem ai caraca viu vamo lá de novo sem errar em não vai ter como errar não eu estraguei o maluco ai meu e aí 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 agora as próprias alma ataca ele velho e aí 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 eu faço isso então vamos salvar vamos salvar aqui embaixo beleza tá e aí e aí e aí Tchau, tchau